Música Meninas, vocês estão preparadas para o melhor beat de vocês? Sim! Eu tenho em minhas mãos, uma caixa, uma não, duas caixas misteriosas. E eu quero falar para vocês que é o seguinte, uma caixa tem um prêmio muito top e a outra caixa não tem um prêmio tão top assim. E eu quero fazer com vocês o seguinte, eu quero fazer um leilão. Quem vai dar mais por essa caixa e quem dá mais por essa caixa? Eu juro para vocês que a produção que embalou e eu não sei mais qual caixa é qual caixa. As duas caixas tem o mesmo peso, tem a mesma, ó, tem a mesma embalagem, a mesma escrita. Não dá para esperar o pagamento cair dia 22? Vocês podem começar com antes. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu falei que esse vídeo ia ser massa, rapaziada. E aí, rapaziada, eu sou a Dada Hornet e hoje eu vou começar um vídeo incrível com todas as meninas que estão participando aqui no desafio da Z4, mano. Seguinte, vem cá, meninas. Mano, esse vídeo vai ser muito incrível. Eu só quero ver... Eu vou pensar no caso. Um é um prêmio, um é um prêmio e o outro é um nada. É, tem uma caixa boa e tem uma caixa ruim. Não, mas eu quero saber se a caixa ruim é nada. Porque se for nada eu não vou nem participar, porque nada me percebe. Não, tem coisa também, tem coisa, tem coisa, tem coisa, tem coisa nas duas caixas. Não chora, não, não chora. Rapaziada, é uma caixa misteriosa. Vocês já devem ter visto. Mano, na internet várias pessoas fazendo vídeo de caixa misteriosa. Dois reais é um presente misterioso. E tal, 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 e cinco reais. Vai lá, pega a porta, tá ligado? Tudo feito. Aquilo é feito. Quem pagar mais vai levar a caixa. Eita, meu dinheiro! Quem pagar mais... Tá ligado? Quem pagar mais vai levar a caixa. Pronto, acabou. Gente, eu vou fazer primeiro o leirão dessa caixa aqui, fechou? Fechou! Ou vocês querem ideia? Eu não sei qual que é cada uma. Não faz, a gente não sabe qual é nenhum. Tá vendo? Eu também não sei. Bom, rapaziada, antes de dar essa caixa misteriosa pras meninas, eu quero apresentar pra vocês o site da Blaze, mano. O site da Blaze é a patrocinadora master aqui do canal. É por isso que eu consigo gravar esses vídeos valendo muita grana. É porque eu ganho tudo aqui, ó, na Blaze. Rapaziada, se você quiser jogar na Blaze, vem comigo, usa o meu código LEO2022 pra você ganhar um bônus de até mil reais e também 40 rodadas grátis, tá morou? Lembrando que pra jogar na Blaze só pode jogar maiores de oito anos e também jogue com responsabilidade. Você pode ganhar e sim, você pode perder. Tá bom, rapaziadinha? Você tem feito isso, mano, faz seu cadastro bonitinho, coloca o código LEO2022 pra você ganhar os bônus, fechou? Vem aqui em depositar e você vai colocar e coloca a quantia que você quiser. O depósito mínimo é um realzinho, então não tem ideia, só, depósito mínimo de 30 reais. Não, você coloca um real, dez reais, cinco reais, cem reais, cinquenta reais. Mano, você coloca o valor que você quiser, tá bom? Então, depósito mínimo um realzinho pelo Pix e o saque também é pelo Pix, cai na hora na sua conta. Então faz seu cadastro tudo bonitinho, fechou? Você feito isso, você vai tá aqui, ó, com o menino Ney, certo? E aí, Neymar, nós tamo junto, papai. Esqueça tudo, mano, tô com três mil na minha banca. E agora, mano, a gente vai jogar o jogo que eu mais gosto de forrar, o Minus, meu parceiro. O Minus é muito bom. Vou explicar pra vocês como funciona o Minus, rapaziada. O Minus, ele é como se fosse um campo minado, tá ligado? Só que em vez de achar os navios, você tem que achar os diamantes. Quanto mais diamante você achar, mais dinheiro você vai ganhar. Só que aqui também tem as bombas. Se você pegar uma bomba, bum, estoura, você perde, tá bom? Então é o seguinte, o objetivo do jogo é achar o máximo diamante possível. E você para quando você quiser também. Se você achou que você ganhou muito, você retira o seu dinheiro e boa. Bora lá? Vocês entenderam o jogo? Vamos jogar então. Aqui na minha quantia, eu vou colocar 500 reais pra começar. E a quantidade de bombas que eu vou querer no meu jogo, eu vou colocar 4, tá bom? Então, comecei o jogo. Ó, é o seguinte. 1, 2, 3, 4... Mano, já foi 4. Já tô com mil reais. Mano, já fiz o dobro, tá ligado? Com 4 diamantezinhos. 5, mano, só mais um pra fechar. Esqueça tudo, 1.500 reais eu ganhei, rapaziada. Coloquei 500 na quantia. Mano, eu fiz virar 1.500 reais. Mano, eu já vou sacar porque daí eu já... Mano, já começo bem. Ganhei 3 vezes mais o valor que eu coloquei. Muito bom, muito bom. Bora pra mais uma. Bora, bora pra mais uma. Você tá doido, mano? 1 diamantezinho, 2 diamantezinho, 3 diamantezinho. Você pode usar a estratégia que você quiser, tá, rapaziada? Se você quiser retirar o seu dinheiro agora com 3 diamante, já pode. Aqui eu coloquei 500, já tô com 800. Top, ganhei 300 de lucro. Mas vamos tentar mais uma, ó. 900, mais uma pra dar 1.000. Boa, 1.218. Retirei, tô fazendo a boa, já tô com 5.000 na banca. Muito bom, mano. O Minis é muito top. Você joga do jeito que você quiser. Se você quiser arriscar, pegar bastante diamante, top. Se você quiser ser mais reservado, top também. Você joga do jeito que você quiser, tá bom? Ó, dá pra você até jogar assim, ó. Pegar 1 diamante e pegar 55 reais. Você entendeu? Você pode pegar vários ou poucos diamantes. Mano, é muito massa, tá ligado? Ó, 1. Vou tentar arriscar bastante agora, tá? Porque eu já ganhei muita grana. Então não tem problema se eu perder arriscando. Eu penso desse jeito, é meu modo de jogar, tá? Hum, perdi. Perdi, perdi. Então vamos mais uma, rapaziadinha? 1. 2. Mano, eu tô analisando, tá ligado? 3. 4. Beleza. Aqui. 5. 6. 7. 8. 8 tá bom demais, meu irmão. Olha aqui, 2.480. Esqueça tudo, minha tropa. Olha o teu diamante que eu achei. Você tá doido? Quase 5 vezes mais o dinheiro que eu coloquei. Mano, tô com 6.646 na minha banca. E mano, o jogo só tá começando, meu parceiro. Ó, vou colocar... Como eu ganho bastante dinheiro, vou colocar de mil agora. Vou jogar mais uma. Minha, toma, toma, toma e toma. Ó, já tô com 2.000, 1.900, hein? Mais um. 2.400. Mano, olha o tanto de dinheiro que eu vou ganhar agora. Esqueça tudo. 8.000. 8.000 tá na minha banca. Eu comecei com 3.000, meu irmão. Peraí que o Renato tá me ligando. Ô, Zezé. Tô gravando, Zezé. Ganhando dinheiro aqui, Zezé. Depois eu te ligo. Tchau, obrigada. Bom, já desliguei com o Renato Garçaia. Agora a gente vai jogar, mano, um jogo que eu gosto muito de forrar. Que é o Crash 2. Rapaziada, não vai pensando que eu também não perco, porque eu perco. Vocês viram aquela rodada lá que eu perdi. Só que eu vou indo pelas probabilidades, tá ligado? Como que é as probabilidades? Fica vendo. Agora subiu até 22. Mano, a probabilidade de não subir muito agora é muita, tá ligado? Ó, vamos ver. Enquanto eu explico pra vocês. O foguetinho tem que subir. E quanto mais ele sobe, mais multiplica o seu dinheiro que tá aqui na quantia. Então vamos fazer o seguinte. Quentinho. Ó, e ele subiu bastante. Ou seja, minha probabilidade tá completamente errada. Quando você pensa que o jogo vai fazer de tal forma, ele faz completamente diferente. Cê tá doido? Olha todo mundo tirando dinheiro, tendo lucro, ó. 136, 5, 22. Esse daqui tá deixando ainda. Postou 5, 5. Ó, 1,50 de lucro. 6,30. Então, rapaziada. Joga. Tá ligado? Joga de pouquinho, mano. De pouquinho também ganha, tá ligado? É porque, tá ligado? Já tô com a banca de 8 mil real. Então, eu vou jogar de quentinho. Então é isso, rapaziada. Enquanto o foguetinho estiver subindo, tá multiplicando o dinheiro. Se o foguetinho explodir, você perde. Tá ligado? Então você tem que retirar o seu dinheiro antes do foguetinho explodir. E cê tá doido, mano. Olha como que tá subindo o bagulho. Tá bom, hein? Queria ter entrado nessa rodada. Então bora lá, rapaziadinha. Vamos jogar o minha. Quanto mais o foguetinho subir, mais multiplica meu dinheiro aqui, ó. Dá pra tirar quando eu quiser, tá ligado? No 2 eu tiro. No 2 eu tiro. Vambora, vambora. Tirei. Ganhei 1.055, rapaziada. Isso é muito bom. Porque eu dobrei o meu valor, tá ligado? É, joguei inconsciente. Daria pra estar esperado mais, ó. Porque o foguetinho tá subindo. Mas eu fiquei com medo de perder, tá ligado? Melhor 500 no bolso do que mil voando, não é? Não é verdade? É isso aí. Vamos pra mais uminha? Mais uma de quentinho? Bora. Bora, bora, bora. E o legal, rapaziada, que você pode tirar na hora que você quiser. Por exemplo, ó. 1.5. Mano, eu ia tirar. Cês viram que eu ia tirar? Eu faço... Mano, é porque eu demorei clicar. Eu perdi. Mano, eu demorei clicar, rapaziada. Bora, bora, bora recuperar essa grana. Mano, você viu que eu ia tirar no 1.5? Mas bora, mano. Agora eu vou deixar subir. Quero meu dinheiro. Quero meu dinheiro. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Bora. Bora. Paga eu. Paga eu. Paga eu. Vou deixar até 3, hein? 3 eu tiro. Sim! Opa! Eu ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Eu tirei e o foguetinho explodiu. Tô com 9.200 na minha banca. Esqueça tudo, rapaziada. Mano, isso é pra vocês verem que eu também perco, tá bom? Eu perco e ganho. E perdi essa daí também. Rapaziada, eu vou voltar pro Minus, que eu tava forrando mais aqui, tá ligado? Ali eu tô ganhando, tô perdendo. Ganhando, perdendo. Então, no Minus, pelo menos, eu tava ganhando. Eu vou voltar pra esse jogo aqui. Vou colocar 1.500 de banca. E bora lá, meu parceiro. 1.500 de banca, meu parceiro. Se eu ganhar, eu vou fazer tipo uns 4.000 nessa jogada. Fica vendo. Um diamante, dois diamantes, três diamantes, quatro diamantes. Vou fazer a fileira. Cinco diamantes, mano. Quase 4.000 reais. Será que eu já fecho com 10.000? Aí, toma mais uma. Se eu mais uma, é 5.000. Meu Deus do céu, 5.700. Mais uma é 6.000. Meu Deus, 7.000 reais. Eu vou fazer essa coisa. Esqueça tudo, minha tropa. Opa, vem comigo forrar no Minus, porque o Minus tá pagando demais, meu irmão. Olha só que isso. 9.700 de uma vez. Mais do que eu tenho na minha banca. Você tá doido, meu irmão? E vamos ver onde que... Mano, olha onde que tava. Uma aqui, uma bomba aqui, outra bomba aqui e duas aqui embaixo. Daria pra ter explorado essa parte aqui, mano. Você tá doido, meu irmão, por conta grana. Nossa Senhora, eu tripliquei a minha... Quase triplifiquei, porque eu tava com 3.000. Você tá doido? Gostei demais de jogar hoje. Mano, e é isso. Vocês viram eu ganhando. Vocês viram eu perdendo. Mas, mano, no final, o pai é que domina, mano. Jogue você também com responsabilidade. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. E aqui no site da Blaze tem o suporte 24 horas por dia. 7 dias a semana pra te atender, caso você tenha qualquer dúvida, tá bom? E as atiradas mais rápidas são aqui na Blaze. Você vem aqui em cima, no bonequinho, sacar, coloca o seu pix e coloca o valor que você deseja retirar. É isso, rapaziada. Seja bem-vinda, Blaze, e vamos pra caixa misteriosa, porque as meninas tão ansiosas, meu parceiro. Bora. Gente, só vamos fazer dessa aqui, ó. Que medo. Certo? Nossa. Vou. Toma, vou lá. Eu faço parte. Não, vai. Não, porque eu não sei o que eu tenho. Foi rica. Foi rica. Foi rica. Foi rica. Tirada, Dani. Milionária. 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 Ô Dani, não, eu que te tirei. Não tem nem como eu ficar triste depois, não. Gente, tudo bem, eu vou ficar olhando. Mas eu queria participar. Queria participar? Nossa, menina. Ela pode ou não pode? Pode. Tudo bem. Vai. Ó, bagada, então vamos começar com a primeira caixa, com um lance de 10 reais. Quem paga 10 reais? Então fala assim e paga mais. 50. 50 na Nath ali. 55. Não, não é aqui. Vamos devagar. 55. 55 aqui. É só de nós? Não, todo mundo pode falar. 60 na Karik. 65. 66. 66. 69. 69. 70. 80. 80 reais ali. 80. 85. 80. 89. 80. Minha mãe 100 reais aqui. Minha mãe tá levando. 110. 110. 120. 120. 150 aqui, ó. 55. Ué, 150 aqui. 160. 160. 150. Quanto? 160. 170. 150. Opa, acabou a palhaçada ali com a Tirene. 170 reais ela tá levando a classe. 200, 250. 250. 250. 250. 250. 250. 250. 260. 400 é na share! 450! 450 na mate! 450! Quem dá mais? 451! Não! 500! 550! 551! 560! 560! 560! 560! É sua? 580! Opa! 580 reais aqui a share! Sobre 1 a share! Alguém mais a mais? 570! 1 hora! 50! 570! 560! 560! 610! 610! 610! Não esqueça tudo, não é pra cheiro o bagulho, tá louco? Segue, sei, não sei. Segue, sei, não sei. O que? Tem que fazer o Pix, não. Tem que fazer o Pix, mãe. Vai, tem que fazer o Pix. Dole em uma, minha mãe. Dole em uma, minha mãe. Dole em três. Vai. Minha mãe ganhou. O Pix. O caramba é o Pix. Vou o Pix. Vai. Peraí que eu vou pegar a sua conta. Não, 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 não. É sério, 700 reais, faz o Pix. Pega lá. Hã? 700. 700? 700 reais, essa é a primeira caixa. E minha mãe não pode participar da outra caixa. Ah, eu também não tenho dinheiro. Aqui, gente, pode ter um prêmio da hora ou não. Eu não sei. Nossa, senti bem. Mãe do céu. Ó, sua caixa é essa. Não abre, tá? Ó, que gosto. Pega lá só o caixa, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Gente, quer ver a casa da minha mãe? Só que vocês veem aí. Parece ser bom. Parece ser bom. Nossa, menina. Nossa. É um tijinho. Ai, tô sonhando. Que seja, velho. Oi, e outra. A rapaziada de casa não sabe o que é. Tá, mas. Tipo, É um golfinho. É um golfinho. Você é de 100 pontos? Não, tá. É de 100 pontos. Posso ver o peso da outra caixa? É igual essa. É igualzinho. É igualzinho. Se não tiver nada porra, eu tô lascada. Não adianta eu chorar. Ó, essa aqui é a sua caixa. Tá um com misturar com a outra. Segura, não abre, tá? Minha mãe é mãe, né? Fiz brincada. O cara pica na minha conta. Eu não. Quer participar, Dani? Eu quero. Ah, gente. Não tem isso. Eu tenho... Ó, eu concordo. Você pode ter que passar a palavra, não? Não, eu acho que não. Eu falei que eu tinha. Eu falei que eu tinha. Ih, minha mãe pagou. 700, então. Tá aparecendo um piso aí na seta. Agora ele baixa a renda, né? Agora ele baixa a renda. Gente, se for subindo, se ainda mais, vai ficar com a caixa. A segunda caixa misteriosa, começando por 30 reais. 32. 50. Olha aí, 50 aqui. 60. 70. 10 de 5. 100 ali na tirene. 150. 150 aqui a trafica. 150. 300. 300 aqui na trafica. 350. 350. 350. 400. 400 aqui, Renly. Sério? 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 700. 700. 1, 2, 3. 100. 180, Renly. 780. 780. 08? 900. 900? Ah, do que isso? Tá bom, né? Olha aí a marca. 200. Meus 100, 1000! Meus 100. Dá-lhe uma! Dá-lhe uma, tirene! Dô-lhe duas, tirene! Lá! É isso! 5200, Anath! Dá-lhe uma! Pelo menos! Perdoe! 2 mil reais na caixa! 2 mil reais na caixa! 2,1 a Nath! 2,1 a Nath! 2,1 mil reais! 2,2 a Nath! 2,3 a Nath! É o melhor do que o Nath! Nath, fala pra isso! É bom tempo, é bom tempo! Parabéns, Nath! Vem cá! Só as pessoas que compraram! Nath e mãe! Vem cá! Vem cá! Eu pensei que ela ia dar mais, eu juro que ela ia dar mais, eu juro que ela ia dar R$2,500. E eu, é isso, acabou, pronto. Vem cá, mãe. Mano, tem duas pessoas, vem cá, mãe. Faz o Pix, Nath. Faz o Pix antes. Faz o Pix. Que passar o quê? Nem minha mãe deixou que passar. Mas não é a mãe. Nada. Ele ganhou mais dinheiro do que o próprio Fred. Gostei, Sirena. Gostei, Sirena. Gostei, Sirena. Acho que eu vou começar com a Sirena. Eu vou começar com a Sirena. É quase igual, ó. Gente, é o fim das caixas. Igualzinha uma com a outra, tá ligado? Essa aqui é igual, segura sua caixa, é igual a essa aqui. É o mesmo peso, é a mesma escrita, é tudo. Pra não ter, tá ligado? Duas caixas de bombom. Duas caixas de bombom. Duas caixas de bombom. Vai ter um menino bordo. Vem, a gente vai faltar dois mil e um nada. Uma caixa de bombom, Nath. Uma caixa de bombom, Nath. Uma caixa de bombom. E aí, né, depois nós trocam, tá ligado? Coloquei meu Pix aqui no negócio da Nath. Ô, Mátia. As vezes pode ser um pique de 30 mil reais. Nossa, ele não faria isso comigo. Um pique foi 5 mil reais. Se ele fizer isso daí, você vai mudar uma parte. Não, vai ter uma ação, né? Eu vou te ameaçar. Gente do céu, tá todo mundo ansioso. O que você acha aqui? Dois mil reais na conta do pai? Deixa eu ver se caiu. Mano do céu. Ó, caiu da minha mãe. No Santander. E outra no Itaú. Deixa eu ver se caiu também. Ô, Léo, nós acabamos com nove semanas, seu ordinário. Pix feito. É que eu não consigo ver no... Nath, você me manda um comprovante pra mim, hein, Nath? Só caloteiro. Eu mandei, você viu? Tá comprovante lá, ó. Apaga bem. Vai, posso abrir? Pera aí, deixa eu tirar no suarço agora. Eu quero ver, eu quero ver. Bom, Pix da Nath feito, como vocês estão vendo aí na tela. Vocês querem tentar adivinhar o que é? Eu quero. Eu acho que é um iPhone 15 e um tijolo. Nossa! Quem quer tentar adivinhar? Eu acho que é um Airpods e... e um Nath... uma bala. Eu acho que é um vale-dinheiro e um chinelo. Eu acho que é um iPhone 15. Não, deixa eu ver. Eu acho, de verdade. Eu acho que é um pouco. Se for um chinelo, não vai do meu tamanho, cara. Não, a gente vai lá em cima. E um Airpods 15. Um Airpods 15? Um Airpods 15, mano. Mano, vamos parar com essa dúvida. Vamos abrir a caixa misteriosa. Quem quer abrir primeiro? Quem quer abrir primeiro? Vamos abrir junto, vamos abrir junto. Mano, vamos abrir. Vamos ver quem ganhou e quem se ferrou. Quem se ferrou e quem ganhou. Alguém ganhou e quem se ferrou aqui, meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado. Vamos ver quem ganhou. Meu Deus. Vai dar nem uma caixa, Zé? Pra mim, a gente tem um Zeal. Pra mim, existe um todo, Zé. Também uma caixa. Se fodeu! Nossa, ela ganhou muito. Nossa! Nossa! A cara de gol contra! Meu Deus! 2 mil reais na mini! A Natcha lá sempre me falou que ela gostava de ursinho e de pelúcia. Gostou Natcha! Azar no amor, azar no amor! Piada! Se puder! A gente podia comprar essa caixa! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou, mãe! Ganhou! Saiu bem! Saiu bem, mãe! É seu! Pode abrir seu iPhone, mãe! É lacrado na caixa, rapaziada! O que seu iPhone está verde? O que a gente está usando? Quebrou! Volta o replay, editor! Na minha mãe fazendo pix e ela com a tela do iPhone quebrado! Pega seu iPhone em moto agora! É dele! Natcha, vem o carat! Desculpa, Natcha! Não me bate! Ele pagou 2 mil reais! Nesse... Nesse... É, mas ele fala! Abre esse urso aí! Você é otária! Você é otária! Gente, vem a mãe abrindo aqui! Aí! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Valeu! Boa amiga! As vezes você cobre é... Nossa! 100 reais! Gente, eu não estou acreditando! Natcha, eu estou incrédula, velho! Que isso! Você pagou 2 mil reais! Por que você pagou mais dinheiro na caixa? Entendeu? Mano, ninguém... Sabia qual caixa era, tá ligado? Mano! Vem, gente! Vocês estão inscritas! Vocês acham que o vídeo... Que o vídeo é feito ou não? Não! Gente, o bagulho é real, velho! Nesse vídeo que o Paul grava 2 mil reais e um presente misterioso com gente, fica fake lá! O Léo! O Léo! O Léo! O Léo! O presente pra mãe e o vídeo! E você pagou o presente? O presente pra sua mãe e o vídeo! Não, não tem não! Não, não tem nada, tadinha! Primeira vez que ela me mandou! Natcha! Natcha, quer chorar, Natcha? Será não, Natcha? Mano, o bicho ainda é sujo! Se eles colocaram uma pedra, é pra levar! Ó, guarda de recordação! Deixa eu ver o seu! Ai, eu estou tremendo! Gostou, mãe? Natcha, você não era qual? Não sei! De 2 mil reais? Segura! Tá quebradinho! Que dedão! Quebradasse! Eu tava funcionando o som, só escuta por aqui! Meu Deus do céu! Ai, 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 mamãe! Gente, de verdade, eu não sabia colocar o chairo! Nossa, olha esses bagulho! Olha o celular da minha mãe! Nossa! 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 Ô Zé! Ai, você não teve vergonha de noção disso daí, que você não deu um celular com a tua mãe antes? Ela comprou agora! Ela comprou agora! Ela comprou agora! Gente, esse vídeo foi inesitável! Todo mundo aqui poderia ter comprado pelo valor que tava sendo leiloado! Todo mundo poderia! 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 Mas... Gostou, mãe? Você nem tá pensando! Parabéns, tá? Nath, parabéns também! Nath! 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 Não, vem cá, Nath! Não, não! Nem um piquezinho de mil reais! O quê? Agora, dois... Dona, sei, John! E a bicha tá fria! Da chopeia essa merda ainda! Eu comprei lá no camelô! É, percebi! A cara se transformada, né? A menina de Chernobyl! Ô, Nath! Vamos pegar o look dele e vender a miqueira! Nossa, não é possível! Vamos lá com esse tênis dele aí, gente! Pra ajudar a Nath! Isso aqui, ó, é... Nath! Isso aqui, Nath! Vamos ler o outro tênis dele! Tamanhão de bicho que eu comprei, dois mil real! Ah, ele sentiu! Ele sentiu! Era pra você! Sentiu! Era o estilo! Gente, até o vídeo de hoje foi esse! Espero muito que você tenha gostado! Se você gostou, deixa muito seu like! Olha, Nath! Não deixa não, que a Nath perdeu dois mil! Pelo amor de Deus! Tchau, tchau! Vai, eu vou deixar! Tchau! Tô malizói também! Aí, rapaziada! Minha mãe... Eu tô configurando aqui! Configurando o iPhone dela! Meu Deus, configurar! Nem consigo mais mexer! Sério, mãe, gostou? Tô muito feliz! Mesmo? De verdade! Nem imaginava! Bate! Parabéns! Parabéns! Cê tá doido! Nossa, eu não tô acreditando! Tô muito feliz! Nath! Ai, Léo! Não, fala agora! Não, fala! É sério! Véi! Um ursinho, Leonardo, camelô, véi! Nossa, essa merdinha aqui! Eu não menti! Eu não menti! Eu falei que era um prêmio bom e um prêmio médio! Né? Mas é que médio? É porque você se empolgou, menina! Médio? Não, você se empolgou! Dois mil reais no... Não! Você é boa que era um prêmio bom e um não tão bom assim! Aquilo deu a pena! Dava pra quase comprar uma passagem pra Disney, comprar a Minnie lá e voltar! Alô, cê não ganha nada, tá? Pode ir! É bem alto! Nath! Ai, Léo, tô incrível! Eu trouxe um negócio pra vender pra você! Ah, não! O lanche inicial! Dois mil reais! Nath, agora cê vai aguentar a zoação, Nath! Ó! Tá aqui na minha mão! Bote! Ai, nós tamo junto? Ih! É isso? É isso? É isso? É isso? Nossa, esse cara foi um esperto que ficou um super... Oh, Nath! Oh, Nath! Oh! Tchau! Tchau! Tchau!